Quem vai sair dessa etapa na liderança, você ou o Sando? Ah, eu tô na corrida aí, né? Ele aperta o garrão. O que marcar, os que tá atrás atropelam. Então, nós não podemos dar brecha, nós que tá mais pra frente. Se puder escolher um pra montar? Poente, Poente da Gucci, né? Você montou no treino dele esse dia? Montei. É, gravou, né? É, isso aí é o boi. Nossa, que brecha, eu caí. Um boi bom, né? A gente não pode desperdiçar, né? Eu não sou muito fã de pegar Hill Rider, porque eu concentro tudo, minha cabeça, só naquilo lá. Estamos no fundo dos bretos da etapa de número 236. É hora de saber da expectativa de cada competidor antes da disputa semifinal. A gente vai começar aqui, pegando a palavrinha. Bruno Roberto. Dois touros montados, um vencido, tá pra trás, precisa parar na semifinal pra garantir vaga. Verdade. Que touro que você vai montar e qual que é a expectativa? Ah, um tour bom pra direita, né, Rodrigo? Primeiramente, boa noite a todos que estão assistindo e acompanhando o circuito Rádio Primavera. É um tour que eu vou, um boi bom pra direita, né? Um boi que, se eu conseguir parar nele, eu vou subir bem nas pontas lá, né, Rodrigo? E tem muita fé que tudo vai dar certo hoje. Chateado de cair o primeiro dia? Nossa, que brecha, velho. Eu caí, um boi bom, né? A gente não pode desperdiçar, né? O pior que a gente é hoje, é não te merecendo ninguém, a gente não pode cair num boi, assim, né? Um boi bom, né? Que nem eu, tô bom no ranking aí, não posso tá brecha, né? A reta final agora, a gente te... Agora, já que já caiu, agora eu vou montar a cabeça firme e preparar pro animal que a gente vai se enfrentar agora, né, Rodrigo? Que ele tava te apertando ali na entrevista, ela falando que você tava com medo de pedir a sorte, é verdade? Mas, lobisomem aí, ele fica apertando todo mundo lá, moço. Eu vou dar um jeito nele. Tá muito bom a cabeça nele. Valeu. Nilton, tudo certo? Tudo na paz de Deus. O corpinho tá bom, hein? Corrida daquela, dá pra ir pro atletismo? Rapaz, dá pra chegar, é como que é, negão lá? Wizz and Boat? É, eu acho que eu ganhava dele. Depois de que ela corrida, dá pra montar aí outro? Rapaz, na batedeira, moço, você é doido. Não pode não, o bambinho é os garrão, por isso que eu nem fui no outro. Assusta. Assusta, viu o doido daquele correndo atrás? Você acha, a hora que eu ouvi, eu vi o olhão dele, ainda eu saí balangueando, mas foi engraçado. No grupo da família, só o nego dando risco, que viu que não aconteceu nada, nossa, mas foi engraçado demais. Parece que tava naquela câmera rápida, assim, sabe? Correu bem. Nem eu sabia que eu... Você gosta, né? Danada. Primeiro dia, você teve uma nota boa, só que ontem uma nota abaixo, que coloca uma responsabilidade na semifinal. Tem competidores que tem uma parada a menos que você, mas se conseguirem uma nota mediana, vão te passar. Essa é a dificuldade, essa é a principal dificuldade de ficar com uma nota abaixo? É, é porque aí você tem que ter a constância, né? Você não pode nem pensar em cair, quando você fica com notas medianas. Eu não sou muito fã de pegar Hill Rider, porque eu concentro tudo, minha cabeça, só naquilo lá. Aí, depois que passa, eu preciso de um tempo pra memorizar, estudar, que eu gosto de estudar bastante o boi. Então, eu prefiro já manter, assim, não foi uma nota, foi uma nota mediana, mas não foi uma muito, muito baixa. Então, é tipo assim, se eu manter a constância e aproveitar, eu creio que é possível entrar na final, né? Transtorno obsessivo da True Rope em Booking Blues. Tudo certo pra semi? É, boi novo, de rodeio, né? Assim, a gente tá meio, não tá meio no clima do rodeio, não tá toda semana, não conhece. Mas eu creio que é bom, né? O plantel dele tá, uns boi novos e uns boi puladores, roda tudo pertinho. Eu creio que vai ser um touro bom pra mim, nessa semifinal. Boa sorte. Obrigado. Tomara que o Salva Vida levei pra longe. Diz que é bravo, Padreiro. Corre com a CD, se dá risada, não é danado. Ele corre com a CD. Mas falaram, né? Falaram. Não, não, mas o menino vai limpar. Vai, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Aí o corpinho vai estar preparado pra final. Com fé em Deus. Se vemos na final. Valeu, parceiro. Gabriel, situação, podemos dizer que até é complicada, né? Você montou em dois, parou apenas em um e sua nota é uma nota mediana. Obrigação de parar. Obrigação. E que touro que você vai na semifinal, o que você espera? Carroca a toque da Big Boy. Touro bastante pulador, vem na minha mão. Touro que eu queria mesmo. Sorte grande na semifinal? Carroca a toque da Big Boy. Carroca a toque da Big Boy, graças a Deus. Por que todo mundo gosta de montar desse boi? O touro pulador, dá uma nota boa, vem pra esquerda. Acho que é o boi que todo mundo quer montar, né? Se tinha um que você pudesse escolher, era ele? Era esse mesmo. Dormi pensando nele e viei hoje, rapaz. É isso aí, tem que chamar. Palavra tem poder. É isso aí. Valeu, boa sorte. Obrigado. Noglinha, hoje limpou a cumbuca de novo ou não? Graças a Deus, hoje eu achei um bom, rapaz. Eu tava na hora já, né? Só que a confiança vai lá em cima, vem ser alpinista e vem ser gradeado no mesmo rodeio? Não é pra qualquer um. Isso aí deve ter te dado um ânimo incrível. Com certeza, eu acho que é muito gratificante pra gente, você poder montar uns boi difíceis, poder aproveitar o máximo, poder parar nesse touro difícil. Sinal que o treinamento, o esforço da gente, do dia a dia, tá refletindo aí agora, né? Então, dá um certo alívio, assim, parar nesses boi. Mas, assim, só lá de vez em quando também, não precisa estar montando nesses direto, não. Não precisa estar passando esses testes direto. Não, esses testes aí não precisa muitas vezes, não. Então, baixador da Big Boy na semifinal, o que você espera, o que você avalia desse touro? É, é um bom touro. Até ontem eu brinquei com o Tom ali, na hora que ele tava dentro do brete, né? Passou sem corda, eu falei assim, olha aí, ó. Nem pra mim ter pegado desse, era o boi que eu precisava montar nesse rodeio. E hoje deu certo eu pegar ele. Às vezes que eu vi ele pulando, é um touro que na maioria das vezes pula pra esquerda, na minha mão. Costuma dar nota alta, então, eu acho que é o touro que eu precisava. Touro bom pro lado, aproveitar agora. Quem vai sair dessa etapa na liderança, você ou o Sandro? Ah, eu tô na corrida aí, né? Ele aperta o garrão. O que marcar, os que tá atrás atropelam. Então, nós não podemos dar brecha, nós estamos mais pra frente. Mas, ele não bambia não, porque eu também não vou bambiar. Eu vou ver o que que vai dar isso aí agora. Valeu, boa sorte, tá? Valeu. Valeu. Sandro Batista, líder do campeonato. O Douglas já mandou o recado ali, disse que se você apertar aqui, ele não vai bambiar não. Ele tá preparado. Vamos ver o que que Deus prepara aí, né? Eu vou num bom touro aí na semi. Na final, aí o bicho vai pegar, hein? Vai qual touro? Daruque. PNA, um boizimbão pra esquerda. Já vi pular bastante vezes aí. Pequenininho, mas bem ligeiro, né? Depois de tacar bem a garupa, né? A mão, lá de tratar das crianças, não pode dar brecha. Apesar de ser um touro um pouco menor, você é um cara que se dá bem nesse tipo de touro? Mesmo sendo pequeno, o encaixe é o mesmo? Eu fui olhar ali, ele é bem grossinho, acho que vai dar certo. É um boizimbão de encaixe. Faz dia que você não cai de boi aqui dentro. Nessa etapa, vai continuar sem cair? Ah, eu pretendo, né? A esperança é essa, não pode dar brecha. Passar pra final, tem algum que você não quer? Você quer deixar pros meninos que estarem mais pra trás, fazer uma nota maior? Rapaz, eu acho que não tem... É só o boi bom na final, né? 10 boi pulador, 10 boi de nota, né? Montar bem e parar é acima dos 89, 90, né? Se puder escolher um pra montar. Poente, poente da Gucci, né? Você montou no treino dele esse dia? Montei. Cravou, né? É, isso aí, é o boi. Isso aí, Sandrão, valeu, boa sorte, tá? Obrigado. Valeu. Foi ganhar um título, parece que tudo mudou? Rapaz, do céu, a cabeça muda, né? Vai ajeitando, né? A gente fica mais... Muita mais tranquilo nos bois, né? O ponto melhor no ranking já tá. Já o dinheiro já dá uma ajudada, já monta mais tranquilo. As coisas dão certo. Poente no primeiro dia nem mexeu. Rapaz, é um boizão bem pulador, né? De contramão, mas é um boi pulador, mas um boi bom pra gente fazer o nosso trabalho, né? É, ontem uma revanche, você já havia caído o Maverick, ele tinha te dado um golpe, que eu acho que você ficou um dia dolorido. Ontem ele não pulou tão bem, mas a maneira que ele pulou complica demais pro competidor. Ninguém quer montar num touro pulando daquela forma, né? Rapaz, as duas vezes que eu montei nele, ele pulou daquele jeito, né? Na primeira eu dei uma brecha, porque até sobe na espora por baixo. Daí ontem eu fiquei olhando minha montada, o que que eu errei e falei, ah, não posso errar nisso. Eu acho que minha planta tá muito reta, pegando só na espora lá embaixo. Daí eu falei, ah, vou calçar bem ele de way mesmo e fazer força. Porque boi, beiaco, assim, a gente tem que montar ele na força ali mesmo, na raça. Não tem jeito de usar muita técnica. Semifinal, que boi que você vai montar? Eu vou no Porto Rico, da Gut Bus. Turco que derrubou o Bruno Roberto, puxando pra dentro da roda. Qual o erro que você acha que ele cometeu e que você não pode cometer? Então, eu e ele tava conversando hoje, ele acha que ele adiantou um pouquinho demais, o boi. É só montar no meio ali, um boi bem pulador, um boi que eu precisava, que nem ontem eu tinha uma nota baixa. É um boi que dá uma nota alta, é o boi que eu precisava pra semifinal. Vai dar certo. Boa sorte, Gui. Obrigado. Valeu. Flávio Zivieri, uma das novas caras do circuito do Rancho Primavera, líder da competição. Seis touros montados aqui dentro do campeonato, cinco vencidos. Você tá atravessando uma grande fase e hoje liderando a etapa. Qual que é a expectativa, Flavinho? E qual o sentimento de se adaptar tão rápido dentro do campeonato? Ah, Rodrigo, pra mim é muito gratificante. Eu chegar aqui no campeonato e montar bem, era uma coisa que eu sempre sonhei. E pra mim é muito, muito... Eu tô muito grato pela oportunidade que eu tive e de poder estar com esses meninos aqui que eu me adaptei rápido, tenho amizade com todos. E graças a Deus é montar tor a tor e fazer o que eu amo aí, cada dia que faço. Você conseguiu duas boas notas nos outros dois rounds. E qual a expectativa pra semifinal? Você vai a bordo de um tour aí que muitos não gostam de montar, né? É, eu vou num tour difícil, pra nós que é desto, né, direiteiro. Mas eu tô confiante, Rodrigo. Eu vou fazer o que eu sei em cima dele e se Deus quiser vai dar certo. Eu vou pra cima dele. Que tour que é? Trem fantasma. A forma com que ele pula balangando muita cabeça com aquele chifre lá... Você acha que muito o pinhão se intimida com aquele movimento que ele faz? Se intimida, né? Porque é um tour que põe bastante imponência, que ele balanga bem a cabeça. E o chifre passa próximo um pouco da gente por causa dos movimentos que ele exige de contramão, né? Mas eu vou montar, eu não vou não estar bem montado nele. Se Deus quiser, isso não vai me atrapalhar, não. Boa sorte, Flabinho. Amém, obrigado. Pra si, pra si, Daniel. Magrelo. Aquele que você caiu daquele boi, né? Não, parei. Você parou? Primeiro dia, a gente pula pra direita, você lembra? Tá, então tá bom, boa sorte. Vamos lá que vai começar. Atrasado, atrasado. Boa sorte, menino. Boa sorte, tchau, bora. Bora que vai começar.